Tudo o que você precisa saber sobre beleza e make que vai imperar na próxima estação, em termos de beleza, você confere agora com o Rodrigo de Rosa Herb. Tudo bem, Rodrigo? Bem, você. Rodrigo, como é que você se mantém tão informado sabendo das tendências do que vai se usar a cada estação? Aquela história, pesquisando internet, revistas de moda e assim que você tem. Exato. Mas tem que ser um dom natural, né? Porque eu acho que qualquer coisa que você vai fazer, você tem que gostar muito. Eu falo isso porque eu te conheço como pessoa e sei que você está sempre pensando e vendo isso, né? Exato. Na verdade é assim, tudo é informação, tudo você tira uma referência. Rodrigo, eu percebi também no salão, quando eu estava lá alguns dias atrás, eu vi você conversando com uma cliente falando sobre o olhar, que num piscar de olhos tudo pode mudar. Exato. E depende da intenção que a pessoa quer com o olhar. Como que pode se mudar o olhar? Quais os artifícios para isso? Hoje, nosso grande amigo seria o postiço. Que era uma coisa que usou muito nos anos 80, não é? E daí eu percebo nos meus cílios que você tem usado isso há muito tempo, já há umas quatro temporadas. Mas o cílio ele faz toda a diferença? Total, total. Sério? Exato. Porque na verdade é assim, vai depender exatamente do que a pessoa ela busca, qual a intenção do olhar dela. Se ela quer algo mais sexy, a gente coloca um cílio mais alongado. Então se ela quer algo mais natural, um cílio mais fechado que vai dar só volume. Porque a gente tem pouco cílio. Agora eu estou olhando para você, estou vendo isso. Você quase não vê o cílio. Não, não, exatamente. Aí você pintando ele já dá um efeito. Exato. Mas aquela curvatura, não existe máscara de cílios, não existe Curvex. Nada faz daquilo. Nada que faça, a não ser do cílio postiço. Ah, então o cílio postiço ainda dá para você trabalhar. Se ela quer uma coisa sexy, põe um cílio longo. Exato. E se não, ela pode só complementar. Complementar exatamente, dando volume. Daí fica pesado. Exatamente, ele vai dar um pouquinho mais de comprimento, porém a intenção dele é volume, é fechar esse cílio. Ao invés de encerrá-lo, ser uma coisa composta, forte, fechada. Isso. Olha que coisa interessante, né? E são os detalhes, na verdade, que fazem uma maquiagem perfeita, não é isso? Sim. Eu estava lendo também em algumas revistas que a maquiagem mais difícil é aquela que parece natural. Que a pessoa olha, eu desavisado, acho que a pessoa não está maquiada. É, mas na verdade ela está. Exatamente, o grande exemplo disso é a Gisele Bündchen. Aham. Porque ela é muito maquiada, ela não funciona. É por isso que ela está sempre com a cara lavada. Exatamente, mas essa ela é natural, não. Esse natural levou no mínimo duas horas. Foi um natural muito bem lançado. Porque o natural dá mais trabalho do que o maquiado, não é? Com certeza. Porque o maquiado você vai esculpindo, pintando a pessoa. E o natural tem que fazer tudo isso de uma forma que não apareça. Exatamente, tem que criar uma harmonia e esse efeito totalmente delicado. Eu acordo assim, eu sou assim. No máximo eu passo um bloco. E eu imagino que essa estação então deva estar mais fácil, entre aspas, porque os tons terrosos e os iluminadores estão muito fortes. Exato. Por ser inverno, porque isso tudo ajuda nessa composição. Porque tons terrosos, dourados, pelo menos na minha opinião, já dão um ar de saúde, né? Já são cores que aproximam dessa beleza natural. Inclusive, exatamente, mas eles dão um brilho a mais que é o lance fashion da estação. E você estava me falando que a base foi substituída por iluminadores, uma coisa assim, tem uns truques. Tem uns truques, na verdade você vai misturando, entendeu? Você tem que saber dosar o produto adequado para você ter esse resultado. Engraçado, você fala, fala, mas não entrega o ponto. É que na verdade é difícil, porque não é uma receita de bolo, né? A cada pele é uma história, exato. Não é a mesma receita que funciona em todo mundo. Não, não, porque são tons, enfim, por exemplo, eu sou uma pessoa que não usa o corretivo. Eu uso base para corrigir a olheira. Por quê? Eu não gosto desse aspecto panda, ao contrário. Porque normalmente é assim, uma dica, né? Se você pega, e hoje em dia com essas máquinas digitais, o flash é muito intenso. E quando você baixa a foto, você vê que a pessoa está... Ressalta aquilo na olheira, digamos assim, que era para disfarçar. Porque assim, há uma certa distância, tudo bem. Mas nesse resultado... Gente, quanto truque, né? Quer dizer, a pessoa fica muito... A foto também pode ser o seguinte também. Pode acontecer, lá pelas tantas, a pessoa craquelar. Porque a pessoa vai sorrindo, vai falando, e a expressão vai mudando. E o corretivo, como ele é um pouco mais denso, ele acaba fazendo... Ele segura isso. Ele segura. Muito bem. Vamos falar de boca. Você me falou que as bocas dramáticas estão em alta agora. Exato. Estão vivinhos e terrosos. Por que isso? Porque é frio? Não, não é só porque é frio. Porque eles querem remeter isso à beleza de uma mulher dos anos 40. Que eram mulheres de verdade, que usavam bocas chamativas. Bem marcadas. Bem marcadas. A sensualidade delas estava na boca. E no geral, os batons escureceram? Exato. É isso? Saiu um pouco do rosa, um pouco do laranja, né? E vieram os tons de vinho, os tons de vermelho em todas as gamas. E isso tudo combina também com uma estação mais fria, né? Exato. Até mesmo porque a pele está mais cuidada, está mais clara. E acaba que você não vai usar tanta sombra para o dia a dia. Então você vai optar por um batom para equilibrar a produção. Tem que ser uma peça, tem que ser um detalhe que valoriza o conjunto. Então o batom faz isso. Faz isso, né? Ela vai ser uma mulher interessante todo dia. Ela não precisa exatamente ficar horas e horas se maquiando. Ela opta por um batom que fica incrível para ela e pronto. Mas esse incrível, como eu te dizer, você vai passar horas tentando cuidar da pele para parecer o tom natural. Eu acho que esse interno está ingrato. Ele está. Pelo menos para a grande maioria das pessoas. Você me falou que a pele, esse aspecto de natural, está em alta. Mas é o mais difícil de conseguir. Exatamente. Até mesmo porque você precisa de uma base, digamos, né? A pele, ela tem que também te ajudar. Exato. E isso não é uma coisa que você começa hoje e amanhã você já tem um resultado. Não é de um dia para o outro. Não. É tratamento, é cuidados especiais que você tem que ter. Então, falando do que, resumindo tudo isso, a pele tem que ser boa e um aspecto natural. Isso é uma coisa dessa estação. Exato. Uma pele mais corrigida, né? Com mais que muita cor. Exatamente. É isso. Uma pele bem feita. Exato. Com um produto específico que não dê aquele aspecto, estou extremamente maquiada, estou mascarada. Ah, ok. Mas os tons terrosos já ajudam isso. Também, porque na verdade já dão uma iluminada boa na pele. E aí, já que não usa muita sombra, muita coisa, um bom batom de uma cor forte, que ela goste. E o cílio dá o efeito, depende do estilo da pessoa. Eu acho que assim, uma mulher preparada, ela vai de cílio postiço na padaria. Tudo bem. Essa mulher existe no imaginário dele, né? Ou em grandes eventos. Rodrigo, como é que faz para conversar contigo e pegar todas essas dicas ou fazer uma maquiagem contigo? Liga e marca um horário na rosa? Liga na rosa. Você faz noiva também? Também, também. Como é que funciona isso? Isso já depende de um... De marcar com uma antecedência? Exatamente. Porque o noivo é um processo um pouco mais delicado. Tem testes. Tem tudo para a gente conversar. Exato. Para a gente saber qual é o sonho dela, o que ela quer passar nesse momento. E aí, vocês conversando, você faz tudo isso antes, ela deu ok, é isso, aí no dia está lá e prepara tudo. Muito bem. E maravilhosa. Então, se você vai casar, tem seu sonho de estar deslumbrante nesse dia, nós recomendamos o Rodrigo de Rosa Herr, que é um expert em maquiagem, independente de casamento, né? Mas eu falo isso porque daí você precisa de uma agenda um pouco maior. Agora, se você tem um grande evento, uma festa badalada, passe pelas mãos do Rodrigo de Rosa Herr, que você vai sair de lá deslumbrante, com uma cara de diva. É isso? É isso. Obrigado, Rodrigo. Agradeço.